Fala aí galera, Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado My Heroes Dungeon Raid Este é um joguinho novo gratuito para celulares, ele é um joguinho de RPG e Dungeons Onde você tem um personagem com vários tipos de habilidade e aí você tem que conseguir passar pelas fases E aí neste vídeo eu vou mostrar um pouquinho da gameplay, de como ele funciona, se vale a pena ou não baixar, certo? Mas antes galera, por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar os sininhos aí pra vocês não perderem nenhum vídeo E também não se esqueçam de deixar um like aí neste vídeo que é muito importante pra mim Então por favor, taca o dedo no like aí galera e vambora Bom, o joguinho novo tá, eu vou deixar o link dele na descrição, ele é gratuito e pesa 1GB e 200MB E o seguinte, ele lançou no dia 15 né, o pré-download ficou disponível no dia 15 E hoje no dia 16 está disponível aí, liberado os servidores de 10 da manhã pra gente poder jogar E aí eu vou mostrar um pouquinho da gameplay, tá? De fundo vocês já estão vendo as opções que a gente pode escolher como personagem principal pra gente poder jogar Você vai abrir o jogo, vai fazer o download né, e aí assim que você abrir vai poder escolher entre essas 5 opções que estão aí na tela Você consegue ver o preview um pouquinho das skills que futuramente o personagem vai ter né, logicamente você não vai iniciar o jogo com aquela quantidade de habilidades toda E aí voltando aqui ó, vamos voltar pro menu principal, certo? E aí o objetivo principal do jogo é você progredir na história né, você tem habilidade lá, tem as armas diferentes, tem equipamentos diferentes que eles tem todas as suas raridades E aí o objetivo principal é você conseguir concluir essas dungeons e prosseguir pra poder ficar mais forte né, o jogo ele é completo tá, tem muita dungeon, tem muita missão, tem muita coisa pra você poder fazer Então vamos lá ó, esse aqui é o menu principal tá, meu personagem, eu tô no nível 10 né, e tem as habilidades de skills, tem armamento Vamos partir logo pra gameplay, pra dungeon em si, pra vocês verem como é tá, ó, a gente vai clicar aqui no botãozinho direito embaixo, start né, gigantesco tá, aquela porta ali tá Tem essas fases aqui ó, estágio 1, 2, 3 até o 10, mas ó, tem capítulos né, clicando aqui a gente consegue ver a quantidade de capítulos, tem 14 capítulos então Tem muita coisa pra se jogar, tem muito conteúdo né, então você vai baixar e vai ter muita coisa pra você poder fazer tá E aí vamos partir pra, pra luta logo, pra dungeon em si né, vamos lá ó, estágio 7 tá, tem as missõezinhas diárias ó, esse aqui é o chefão da dungeon né Tem ali algumas missõezinhas pra gente poder ganhar, umas recompensas caso a gente conclua também, e vamos para o fight tá Vamos start Ah é, o jogo não tem em português tá, mas não tem problema, ele é fácil de compreender Em qualquer coisa o vídeo aqui vai tirar algumas das suas dúvidas e podem deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo caso fiquem alguma dúvida ainda né Joguinho novo, bem divertido ó, e vamos lá, eu tô aqui com meu personagem né, eu escolhi o guerreiro tá, e eu tô com uma arma aqui, normal ó, a minha normal tá A gente pode jogar com um armamento desse tipo aqui, também podemos usar espadas e tudo mais né, isso claramente tá limitado ao meu personagem Se eu fosse um mago, eu usaria cajado e magias, enfim tá, então vocês tem a opçãozinha de escolher tá, e eu acho que tem como também trocar Ah, perdão, tem como também trocar depois, eu acho que eu vou mostrar pra vocês tá, e aí vamos lá ó, essa aqui é a sala principal onde nós nascemos né E aí a dungeon vai começar ó, vamos lá, vai spawnar uns bichinhos ó, tem a caixa aqui, beleza Eu já enfrentei uma caixa dessas tá, ela vai começar a atacar fogo, eu não preciso clicar pra abrir pra poder coletar ela, eu posso só ignorá-la É, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou abri-la e aí ela vai começar a soltar fogos tá, mas aí eu já quero mostrar uma coisinha antes tá Aqui no HUD né, no menu vocês tão vendo ó, tem uma habilidade de fogo, tem uma habilidade ali de planta né, e tem uma habilidade azul ali que é de água, acredito eu Vocês podem trocar essas habilidades, colocar em ordem que você quiser, eu vou mostrar também tá, então vamos lá, vamos dar play aqui Ó, eu sabia, ela ia me congelar, eu já enfrentei uma dessas, e vamos lá, o jogo ele é um pouquinho pesado tá, então me perdoe em alguns travamentos Ó, vamos lá, vamos usar a skill aqui de fogo, e conforme você vai passando né, mais bichos vão sendo spawnados por fase, o que significa que vai pesar ainda mais Então, fiquem ligados aí ó, ó, ele tá spawnando bastante bicho né Ah, não tinha usado essa skill ainda não, azul, eu liberei azul e parti pra gravar o vídeo E já não gostei não, ó, é uma skillzinha mais, é, perto né, ó, vamos pegar vida tá, e aí nosso personagem ali tem a barrinha de vida, tem a barrinha de skill azul né Ó, vamos pegar os equipamentos aqui ó, que a caixa do pro né, do, dropou, que a gente pegou, e vamos lá E vamos lá, e conforme você vai passando de nível, mais slots né, de habilidades ali vão sendo liberadas tá Ó, como vocês podem ver o combate dele é bem simples, é um jogo de dungeon, então, pra quem já jogou do gênero, já deve tá acostumado com a semelhança assim e tudo mais Vai se sentir em casa, e o jogo ele é bem completo, eu achei ele bem divertido tá, eu recomendo aí vocês baixarem quem gosta do gênero Ó, essas skills aqui a gente pode trocar né Ó, vamos pegar aqui tá, e aí ó, é o seguinte, tem a stamina ali na, na esquerda, como vocês podem ver, esquerda em cima E tem o, o tempo da fase né Eu, não posso gastar toda a minha stamina ó, quando a gente passa de um local pro outro né, gasta a barrinha ali de stamina Ó, vai gastar dois aqui ó, menos dois, entendeu, então, vocês tem que ficar ligado nisso também tá, que isso é muito importante Bom, peguei a vida aqui e tal, e explorar tudo é bom, porque você ganha ouro né, o ouro serve pra você conseguir upar os equipamentos, upar armas tá, tem esse sistema também Eu vou mostrar tudinho tá, então, não se preocupem O jogo ele é divertido demais cara, ó Por enquanto tá, easy né, as primeiras fases são bem tranquilas, você vai passar sem nenhuma dificuldade Ó, eu tô tomando bastante dano e ainda assim eu não tô perdendo tanta vida, então Depois eu, logicamente, vou ter que jogar com mais cautela né, e não tomar todo esse golpe ó E algumas fases vão ter isso aqui, uma caixinha né, pra gente poder abrir É, outras vão ter altares pra gente fazer uma reza e trocar a nossa arma principal tá Eu acho que eu vou entrar em uma só pra poder mostrar pra vocês como é que é E vamos lá Ó, o chefão ali ó, o fantasminha né, que a gente viu A barra de vida dele fica ali na direita em cima E ele tá usando a habilidade Vou usar um boostizinho aqui ó Essa, essa minha segunda skill ali ó, a verdezinha, é a mais da dano, cara, dá muito dano, dá muito dano Deixa eu colar nele da dano aqui ó, GG, bem tranquilo Viu como é que vocês puderam ver? É bem tranquilo, é bem fácil, é pelo menos o início aqui Você não vai ter dificuldade pra enfrentar esses chefões aqui Mas logicamente o jogo vai ter uma progressãozinha maneira ó Eu posso simplesmente ir embora após eu derrotar o chefão da dano Eu posso continuar explorando né, ver se eu consigo mais recursos, mais ouro, equipamentos né Também tem essas coisas aqui então, tem essas duas opções, caso há mais locais pra ser exploráveis né ó Acabou tá, o mapinha ali da dano fica na direita em cima Ó, não tem mais nada, eu tô vendo aqui não tem mais nada, então eu posso escapar Vamos fechar aqui ó, go back, concluímos essa dano, passamos de fase, agora a gente vai pra uma próxima né Com um novo chefão, com um novo tema né, com um novo bioma também Tá então, essa é a gameplay básica pura do game, bem divertido, eu achei bastante pra caramba ó Agora vamos pra estagem 8 né E aí eu vou mostrar as outras coisas que tem aqui no menu do jogo tá E aí vamos começar pelas skills que é o mais legal do game tá ó A gente vai clicar aqui ó, botãozinho ali embaixo tá, na direita tem a backpack né Onde a gente consegue ver que está full, eu tenho que jogar algumas coisinhas fora que eu vou jogar tá E aí ó, nosso personagem é esse aqui, meu personagem tá nível 10 tá E eu posso colocar equipamentos nele, esses equipamentos tem a raridade ó Inclusive eu tenho que jogar algumas coisinhas fora tá E aí ó, aqui você consegue ver as estatísticas né, quanto de defesa, o HP, o bônus que essa armadura dá Vamos equipar, que ela é lendária né, ela é amarelinha tá Vamos equipar isso aqui também, não vou nem ler porque ela é lendária tá Ó, essa aqui também, essa aqui é a diferença ó, entre uma e outra você pode comparar né Pra poder não pegar qualquer coisa ruim né, e colocar no seu personagem tá E tem algumas coisas que tu não vai conseguir colocar porque seu personagem não é daquela classe né Então tem esse sistema, um joguinho bem bacana tá A gente pode simplesmente jogar algumas coisinhas fora ó, essas cinzas aqui A gente pode jogar fora tá Então, se tu vê que a tua back tá cheia, joga algumas coisinhas fora Tem como você fazer o upgrade nesses equipamentos tá Tem aqui ó, blacksmith Você vem aqui em blacksmith né, escolhe o que você quer upar ó Tem como você upar a arma né, tem como você upar também as armaduras tá Eu vou equipar aqui a minha arma, vamos fazer um upgrade tá Ó, a gente gasta esse tipo de equipamento aqui, esse fragmento aqui né, esse material prima tá Ou também nós podemos, opa, fechei aqui, calma aí sem querer Ou a gente também pode ir aqui em acende tá, e escolher coisas ruins que a gente quer ó Não tenho nada tá, então Eu achei que eu teria, acho que eu tenho de armadura Vamos escolher o capacete, vamos upar o capacete ó Ah, é de outra forma, enfim Tem que precisar do material ali ou não tem tá Então tem em forma de upar E vamos lá pras skills tá Eu queria demonstrar antes e eu cliquei numa outra coisinha tá Aqui é a barrinha de skills né, é aqueles botões lá onde você ativa tá E você pode escolher qual você vai colocar em qual espaço vai ter atribuído tá Então tem várias aqui ó, eles tem uns elementos né, água, fogo ali ó E a plantinha também tá Então vocês podem escolher quais você tem ó Por exemplo eu não gostei muito desse slash que é o azul Então eu vou tirar, eu vou clicar aqui, vou botar esse shock orb aqui E eu quero ver o que que ele faz né Então troquei aqui, na próxima dungeon eu vou ter essas três habilidades aqui E não vou ter mais o azul né Tem como a gente também fazer upgrade nessas skills né Pra deixar o negócio mais forte tá Então tem esse sistema também, além de upar o seu personagem Tem como você upar as skills que você utiliza tá Tem as missõezinhas, onde você vai fazer as missões pra ganhar XP, ganhar ouro Que vai servir pra poder fazer esse XP tá Esse, opa, pra poder fazer o upgrade nos equipamentos tá E também tem como o shopping, tem outras coisinhas aqui ó Deixa eu clicar aqui no, tô clicando lá no botãozinho na esquerda Tem mais outras coisinhas aqui bem bacanas tá O jogo ele é gigante tá Mais uma vez eu vou lembrar pra vocês que o link dele vai tá na descrição Quem ficou interessado, tem o patch aqui ó Mas eu não desbloqueei ainda Porque eu preciso ser rank E+, né Eu sou atualmente rank F++ né Então conforme você vai passando, fazendo as missões, progredindo na história Vai aumentando o seu rankzinho ali ó E aí né, vai te permitir ter mais coisas tá Então fica a dica aí Fica ligado tá E aí ó Clica aqui Agora eu vou clicar ali na esquerda em cima tá Dei uma travadinha, eu tive que reabrir o jogo Então ó Eu vou clicar ali no meu personagem né Vamos clicar aqui em character Tem como a gente poder escolher os outros personagens novos Aqui ó Logicamente a gente vai começar né Do zero com um personagem novo Eu acredito, eu não sei como funciona ainda Mas eu não vou... Tem a opção de você trocar ainda né Então fica aí ó É a opção Caso você escolher uma classe Não achou ela tão divertida quanto parecia Ou quer simplesmente upar uma outra carta Jogar com outros personagens né Tem essa opçãozinha também tá E aí, vambora lá Vou mostrar pra vocês que tem uns altarezinhos Que ficam umas fases Deixa eu lembrar qual é Acho que essa estágia de vocês aqui É a de neve Ó Tá falando alguma coisa aqui ó Que eu tô com a back cheia né Eu tenho que jogar fora Eu vou liberar aqui e já volto Eu vou demonstrar pra vocês Como é que limpa ó Vocês vêm na backpack né E aí vocês clicam aqui ó E botam em storage Que vai tá guardadinho aqui ó Tá E aí depois vocês se livram É Você pode fazer a transmutação e tal Quando você tiver nível né O jogo vai te ensinar A fazer A como se livrar melhor dos litros Tá Então vamos fazer aqui ó Tá bom Já liberei espaço na minha backpack Vamos partir pra fight Ah não Vamos startar Vai Depois eu faço isso Vambora Ô Joguinho de berço de vidro Galera Por favor não esqueçam do like aí Galera Me ajuda aí Tá dando um like aí Que você Me ajuda bastante Vambora Loadzinho Tá dando umas travadinhas Às vezes no jogo Dando umas Flicadas na imagem Não sei se é só comigo Se tiver acontecendo com vocês também Deixa aí nos comentários Que eu quero saber Se é do jogo Ou se é meu celular Vamos testar Vamos testar a nova habilidade né Ah Legal 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 Um escudinho Bem bacana Bom Já achei melhor do que o outro né Bom Completei Ai Passei por cima do negócio Não vi Pra pegar as moedinhas Ó Se passarem pra outra fase Sem pegar as moedas Pode voltar lá Que vai ter ainda Tá Elas não vão sumir Não sei se pode demorar muito Aí já não sei Entendeu Então Sejam rápidos Sempre vai pegar as moedinhas Fica ligados aí Quando vocês derrotarem Todos os bichos Vai spawnar as moedinhas Vocês vão saber Que limpou aquela área E vai poder ir pra próxima Ó Ó O altar que eu tava falando aqui ó Eles dão uns bônus Às vezes da arma né Então São altares diferentes ó Vou pegar aqui Esse altar Agora me deu esse bônus aqui Vambora Uh O joguinho é fenenético Cara Ele é rápido Ele é bem Cara Muito divertido Gameplayzinha Bem fluido Os gráficos são Bem legais né Vamos lá Chefãozinho ó Vamos usar as estudas Que eu tenho né Mobilidade E tudo mais Foguinho e Tup Essa minha arma Principal aqui Ela tá bem Ruizinha Eu tenho que trocar por ela Ou fazer um upgrade né Fazer upgrade novamente Essa skill me aqui De soco Arranjada de soco Dá muito dano É bem divertido ó Pegamos tudo Podemos continuar explorando Ou simplesmente Ir embora Eu vou Explorar mais um pouquinho Com vocês Uh Caramba Eu gostei muito desse jogo Eu vou continuar jogando mais tá E aí se vocês quiserem ver Mais vídeos deles Taca o dê no like aí Deixem aí no comentário O que vocês acharam Vambora 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 Ó Vocês tem que Aprender a utilizar o mapa Gente Olhando pro mapa Pra saber onde vocês estão Onde O que falta Pra ser explorados ainda né Eita Tem muito bicho aqui Vai travar meu celular um pouquinho Vamos limpar a área aqui ó Quanto mais bichos na tela né Mais pesado Mais vai exigir do seu celular Então Acredito que se tiver muitas fases Futuras né Com uns paus gigantescos de bicho Vai travar o celular bastante Então vai exigir muito mais de celular Vamos sair ó Completamos Show de bola É isso Esse é o jogo aí Bem divertido My Heroes Dungeon Rage Galera se você gostou O link dele vai tá na descrição aí Caso vocês tenham interesse de baixar né E ele é grátis tá Então Bem bacana Grátis Novo joguinho Bem divertido E tem muito conteúdo E acredito que eles vão adicionando mais né Conforme Vai se passando no lançamento Tá Então é isso galera Esse foi o jogo Peço aí pra vocês que Não se inscreveram ainda no canal Se inscrevam Ativem as notificações aí Pra vocês não perderem nenhum vídeo E também não se esqueçam aí De deixar um like aí neste vídeo Que é muito importante pra mim Então tá aqui dando um like aí galera Obrigado mais uma vez Quem acompanhou até aqui Vou ficando por aqui Um abraço a todos e fui